Pois bem, Silvano, e voltamos, como prometido, aqui no Azulville, precisamente aqui no cruzamento da Filomena Duarte Garbim com Antônio Silveira Mendonça, para conferir se aquele buraco havia sido tapado ou não. E qual foi a nossa surpresa, e uma grata surpresa, chegando aqui, o buraco foi tapado. Então, solução, Valdir, mais rápido do que você esperava e pela quantidade de anos que esse buraco estava aí. Tem informação de uma vizinha aqui que já havia há quatro anos que essa cratera estava aberta aí, né? É verdade, esteve quatro anos já que essa cratera estava aberta. Eu não sabia, eu sempre passo aqui pela casa da minha filha, e tem um pouco mais de um ano que eu passo por aqui e está sempre a ver desse buraco. Mas a gente quer agradecer mais uma vez a vocês, né? A gente, como já falei, temos aqui na nossa cidade um meio de comunicação, onde a gente pode falar e onde a gente é ouvido. Então, a gente agradece a vocês. Também queremos agradecer ao departamento pessoal da prefeitura, né? Que atendeu o nosso apelo, o nosso pedido, né? Mas a gente falou desse buraco aqui, mas na cidade tem muitos outros buracos, às vezes um pouquinho menor, mas com profundidade muito grande, correndo risco de... Mas o potencial desse aqui é isso que supera qualquer coisa, superava, né? Supera, com certeza. Esse, depois que foi feito aqui o trabalho, a gente está vendo o tamanho da mancha que ficou. Muito grande a mancha, tá? Que correndo risco de vários acidentes. Mas agora, graças a Deus, o buraco foi tampado. Acredito que vai evitar muitas coisas e muitos acidentes que poderiam vir, né? Por causa desse buraco. Dá para comparar, inclusive, as imagens da semana passada e pela mancha do asfalto mais negro que está aqui agora. O tamanho do buraco, né? Que oferecia muito risco para quem passava aqui. Principalmente para quem trafegava à noite aqui, né? Isso, verdade. Principalmente à noite, motoqueiro, né? Que não conseguia, às vezes, ver o buraco. Quando estava vendo, já estava em cima do buraco, né? Então a gente agradece o departamento pessoal por ter nos atendido. Legal. Então, tá aí Silvano. Mostramos a cratera aberta aqui na Azulvira, que segundo vizinhos aqui, já estava aqui há mais de quatro anos. Foi solucionado pela prefeitura. E como havíamos prometido, voltamos aqui na segunda-feira para conferir. E foi uma grata surpresa chegar aqui e ver o problema solucionado. Isso aí.